Tem muitas pessoas que estão migrando do Windows para o Mac, isso é fato, tanto é que todos os dias eu recebo pelo menos uma ou duas mensagens, seja inbox nas redes sociais ou por e-mail de pessoas falando, Paulo, acabei de mudar para o Mac, como é que eu faço? Muitos deles estão acessando os vídeos aqui do canal e aprendendo, o que é muito bom, e por que eu estou gravando esse vídeo? Dentre essas pessoas que estão migrando agora para o Mac, elas têm uma dúvida sobre como rodar os aplicativos ou os programas que eu tinha lá no meu PC no meu Mac, o fato é que a gente sabe que eles não funcionam por padrão, eu não posso baixar um aplicativo novo que foi feito para o Windows com a extensão EXE, instalar no Mac, isso não é possível, na verdade não era possível até você assistir esse vídeo, nesse vídeo eu quero te ensinar como você vai fazer para instalar os programas Windows no seu Mac de forma rápida e prática, ok? Muito bom, mas antes de começar o vídeo eu quero te convidar a deixar o like aqui, a se inscrever no canal, a não deixar de comentar, isso é muito importante porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom e que portanto deve mostrar para mais pessoas. Bom, eu tenho aqui um artigo de referência que eu acabei de publicar no blog, na verdade atualizar para o blog, que é como rodar programas Windows no Mac, é um material muito completo que vai seguir, que vai servir para você como guia de estudos e até de aplicação prática aí, tá? Bom, basicamente existem três formas de você rodar programas Windows no seu Mac. Bom, sendo bem objetivo aqui no vídeo, esse material fala das três formas, né? A primeira delas é o Bootcamp que vai te orientar aí, você a particionar o disco do seu computador em duas partes, né? Ou seja, você vai ter o Macintosh HD, que é a partição do Mac, do MacOS e a partição do Windows, né? A desvantagem desse formato é que você precisa, sempre que você quiser mudar de sistema, você vai precisar reiniciar o computador, tá? O que é um problema para algumas pessoas, né? A segunda sugestão que é que eu mais gosto é o virtualizador, né? Basicamente são programas que você instala no seu computador e aqui você tem uma máquina virtual, né? Que se diz, né? Então você pode aqui abrir o Windows numa janelinha no seu Mac. Vou deixar no vídeo aqui rodando alguns recursos, né? E aqui tem um link para você poder baixar uma versão do Parallels para instalar, que é um software muito bom. Aqui fica a dica, tá? Você precisa verificar se você não vai sobrecarregar a memória do seu computador. Então fique atento para ter a certeza que você não vai ter problema de lentidão, né? Porque esta opção, embora seja a melhor, é importante que o Mac seja totalmente compatível, ok? E a terceira opção é aqui através de um emulador. O que é um emulador? O emulador, né? O emulador ele vai simular o Windows no seu computador, tá? Tem aqui até duas sugestões, que é uma é o crossover e outra é o Wine. Olha, eu particularmente não gosto muito. Por quê? O código desses programas, eles não rodam 100% no Mac, né? São empresas que estão trabalhando para poder alcançar essa parcela de mercado, né? Mas os testes que eu fiz, alguns funcionaram muito bem, mas a maioria não funcionou. Eu falo assim porque eu testo muito, né? Tem muitos clientes que me pedem isso, porque não sei se você sabe, eu faço atendimentos e também temos a consultoria e a mentoria do curso, né? Mac para quem pensa o Windows. Inclusive o link está aqui na descrição, tá? Caso você tenha interesse em participar da nossa área de membros, fique à vontade. Você vai ser muito bem-vindo, tá? Então, são essas três opções. Eu peço que você, a partir desse tutorial que você vai acessar, clicando aqui na descrição, você vai testar. Cada uma delas, todas elas têm opção para você fazer um download de teste, né? Para ver se o seu Mac vai se comportar, como é que você, então, como usuário, vai se comportar também, ok? Bom, fica a dica. Espero sinceramente que esse material seja útil para você, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Para receber as nossas novas vídeo-aulas e com certeza aí deixar um comentário no vídeo que isso ajuda muito aqui no engajamento do canal, beleza? Muito obrigado pelo dia, esse é um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!